Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja inscrito aí no nosso canal, ainda não, não acredito, corre lá, se inscreva, já aproveita que já se inscreveu, já ativa o sininho, que aí já recebe as notificações, tudo, aí já deixa um like, que também ajuda muito na divulgação do vídeo. E aproveita a pegadinha que você já está, de se inscrever, de ativar o sininho, corre lá no meu Instagram, vamos lá, me segue lá também, arroba mamachurte, se você tiver muito afim, segue meu brechó também, arroba mamachopbrechó. E fique por dentro de tudo. Olha, moçada, é momento do café, olha só. Um cafezinho, gente, um cafezinho sempre é bom para alegrar a vida, não é? Eu sou dessa teoria, você quer ficar feliz? Toma um café, que você vai ficar feliz. Gente, o vídeo de hoje está muito top, a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. No meio de uma explicação incrível sobre como garimpar, como achar os lugares, como achar as melhores peças, eu vou mostrando algumas peças para vocês, que eu garimpei em bazares e brechós da vida. E junto a gente vai explicando, eu já vou explicando para vocês como que funciona esse mundo mágico do preço barato, da pechincha e da confusão e da gritaria, porque a gente se mete no meio e briga pela peça. Então vamos lá, gente, que eu estou animada, mais café, mais café, manda mais café, mais café, mais café. Aí produção, no caso a produção é meu outro braço. Eu estou incrível com essa maquiagem, eu não vou mentir para vocês. Eu sei que muitos vão dizer, Marcia, que maquiagem horrorosa. Mas eu sou exótica, gente, vocês são exóticos? Eu sou um pouco exótica. Então eu gosto dessas coisas, neon, brilho, glitter, glamour, essas coisas. A primeira coisa que vocês têm que entender é a diferença entre bazar e brechó, tá? Bazar de caridade ou bazar beneficente, não estou falando aquele bazar que as amigas juntam, uma vende o bolo, outra vende o chocolate quente, outra vende o crochê. Não é isso não, tá, gente? Quando eu falo bazar, eu me refiro a bazar beneficente ou bazar de caridade, que são bazares onde igrejas, centro espíritas, instituições tipo asilo, creches, elas recebem doações das pessoas, eu estou lá, faço uma limpa no meu armário e quero doar para algum lugar. Então eu vou nessas instituições e dou. E aí o que elas fazem com essas peças? Montam bazares para vender essas peças e arrecadar dinheiro para sustentar aquela instituição. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que é o bazar que eu mais frequento. Aqui em Atibaia tem o bazar do asilo, que é o São Vicente de Paula, se eu não me engano. Eu não sei se esse é aqui de Atibaia ou se é o de Bragança, mas enfim. Eu vou lá, doei a roupa, eles precisam de dinheiro para sustentar aquela instituição para os velhinhos ou para as crianças, seja o que. E aí eles montam um bazar, esse que eu citei de exemplo, acontece uma vez por semana e aí põe tudo à venda. E todo o dinheiro que arrecada vai ser usado naquela instituição. Se vocês verem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima do Lar de Jesus, a moça explica bem o que eles fazem com o dinheiro. E brechó, normalmente, ou compra desses bazares ou de pessoas. Eu vou lá e eu não quero doar para a igreja, eu vou num brechó e vendo a minha peça. Então, normalmente, as peças são compradas. Daí existe uma diferenciação de preço. Às vezes eu chego aqui para vocês, se vocês forem olhar lá no meu Injoei, eu tenho um brechó, tá, gente? Para quem não sabe. Se vocês forem olhar, eu estou vendendo a 30, 40 reais e o Bazar de Caridade vende a 5, vende a 10, vende até 2 reais. Porque eles ganham as peças, gente. Eles não têm custo para aquilo. Às vezes o único custo deles é para manter funcionário, que na maioria das vezes os funcionários trabalham como voluntários. Mas algumas instituições pagam salário para essas pessoas. Mas eles também têm gastos, não é assim. Eles têm, às vezes, o aluguel do espaço e, gente, é caridade. A gente está ajudando um monte de gente. O brechó, não. O brechó compra as peças e é como se fosse uma loja, gente. A loja tem que pagar conta, tem que pagar imposto, tem que pagar funcionário. Que nem uma loja comum, que nem uma C&A, uma... Eu ia falar mesbla, mas aí vocês iam sacar. Hum, velha! Bom, gente, agora eu vou mostrar a primeira peça para vocês, que é um xodózinho meu. Uma peça muito legal, xodózinho não, porque as minhas peças preferidas eu já mostrei. Vou mostrar alguma coisa que vocês ainda não viram, ok? Que eu garimpei num bazar e que, assim, é top. Vamos lá? Olha esse escarpão, gente. Que coisa mais perfeita. Ó, já vou avisando o preço. Todo mundo fica falando, às vezes, assim, põe nos comentários. Você não falou o preço. Você não sei o quê. Gente, assiste o vídeo. Às vezes, ou vocês não viram eu falar, ou eu especifiquei por que eu não falei. Então, gente, assistam. Mas, ó, falem coisas coerentes, né, gente? Eu falo os preços. Quando eu não falo, eu sinalizo por que eu não falei, ok? Mas vamos voltar aqui para o vídeo? Ó, que lindo da Corello, gente. É um escarpão de bico redondo. A gente fala, é... Normalmente eu falo sapato boneca, mas na verdade nada mais é que um biquinho de verniz da marca Corello. Ele é tamanho 38, antes que vocês me perguntem. Ele é da loja, tá, gente? Embora ele caia de mim e é lindo, eu preciso ganhar dinheiro, gente. Não posso ficar com tudo. Ele custou 10 reais. Logicamente, não será vendido a 10 reais. Justamente porque, ó, acabei de explicar. Porque eu sou um brechó. E além de eu ter pagado o sapato, eu tenho outros custos. Mas aqui, voltando, um sapatinho lindo da Corello. Foi 10 reais. Eu comprei num bazar. Então, ó, bazar vale a pena, hein, gente? Gente, antes de tudo, se vocês estiverem ouvindo o motor, não dá pra eu esperar esse rapaz terminar de cortar a grama dele. É o meu vizinho, tá? Ele tá cortando, então é um barulho super alto, mas eu não posso esperar ele terminar. Porque eu só tenho hoje pra gravar. Então, me perdoem o barulho de cortador de grama de fundo, tá? Onde eu acho um bazar? Onde eu acho um brechó? A minha principal dica é Google, gente. Coloca lá no Google. Abrem o celularzinho de vocês. Na busca do Google, vocês vão digitar. Bazar de caridade. Ou bazar beneficente. Ou você pode até, se você quiser ir um pouquinho mais além, buscar igreja, centro espírita. Porque normalmente esses locais fazem esses bazares. E aí, dá uma ligada e pergunta. Porque às vezes, você achou lá o seu bazar de caridade. Nem sempre ali vai informar os dias que ele funciona, o horário. Então, sempre pega o telefone, entra em contato. É muito legal o Google usar o Google pra isso, gente. Porque o Google, ele dá nota pros lugares. Então, você consegue ter uma noção se o lugar é bom, se não é bom, se o preço é bom. Só pelas notas dos usuários. Normalmente, eles vão lá e qualificam aquele lugar. Outra dica que eu dou, isso não é uma regra, tá, gente? Não é mesmo. Mas é uma coisa que ajuda. Normalmente, bairros melhores envolvem doações melhores. Então, os bazares, às vezes, a gente encontra peças melhores em bairros mais nobres. Mas isso não é uma regra. Por quê? Eu, como sou uma garimpeira de mão cheia, eu vivo em todos os lugares que vocês imaginarem. E mesmo em bairros um pouco mais humildes, eu já achei garimpos incríveis. Então, isso não é uma regra. Mas, pode acontecer sim. Uma prova bem viva de que isso não é uma regra, foi esse meu garimpo incrível, que é um escarpão lindinho, da Arezzo. Ó, Arezzo, hein, gente? A Arezzo é uma marca bem cara. Eu achei num bazar num bairro bem humilde, lá em São Paulo, tá? Eu não lembro o nome do bazar, mas foi um bazar na Zona Leste, que eu fui com meu marido. Eu não sei se foi o Exército da Salvação, gente. Eu não lembro agora exatamente pra falar pra vocês, ah, foi o bazar tal. Eu lembro do preço, tá? Então, nem adianta. Ah, Márcia, que bazar foi esse? Eu não vou lembrar. Mas, enfim. Porque esse sapato, na verdade, eu já comprei ele tem algum tempo. Então, eu não vou lembrar exatamente. Gente, eu vou a muito bazar. Vocês não estão entendendo. Eu não consigo decorar tudo. Uma peça ou outra eu consigo gravar. É, e como eu fui em alguns... Nesse dia que eu comprei esse sapato, eu lembro que eu fui no Exército da Salvação, eu fui nos bazares lá na Zona Leste. Eu fui na Casa de Davi, que também fica na Fernão Dias. Então, eu não sei dizer exatamente pra vocês em qual bazar eu comprei. Mas, eu lembro que não foi num bazar numa Zona Nobre. Foi um bazar mais humildezinho. E ele custou cinco reais, oito reais esse sapato. Cinco reais foi uma Melissa que eu comprei. Foi o que, inclusive, já foi vendida. Mas, esse sapato aqui foi oito reais da Arezzo. O problema desses bazares de caridade em bairros mais nobres é que eles tendem a ser um pouco mais caros. O que diga o Asa Brechó. Ele fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Eu já dei minha opinião sobre o Asa Brechó aqui pra vocês. Eu confesso que eu gosto muito mais dos bazares aqui de Atibaia do que do Asa. Eu acho o Asa caro e nem sempre a gente acha coisas legais. Mas, eu achei uma bota da Schultz maravilhosa lá. Então, na verdade, como o meu marido diz, bazar é sorte, gente. Vocês têm que ir sempre. Mesmo que, ah, eu fui duas vezes seguidas e não achei nada. Na terceira, você acha uma peça, duas peças, três peças. Vocês lembram do bazar do Lar de Jesus? Que eu deixei linkado já aqui no início, mas vai estar aqui na descrição. Aquele bazar eu já fui vezes e eu comprei só 10 reais. Teve vezes que eu não comprei nada. E tem vezes que eu saio de lá de sacola cheia. Então, bazar é sorte. E garimpar... Eu tenho uma dica pra vocês de como achar o bazar. A partir do momento que vocês acharam, é só pegar a bolsinha e ir lá garimpar. E aí, Marcia? Como eu faço? Você tem alguma dica pra garimpar? Pra garimpar, tem que ter paciência. Vocês têm paciência? Vocês têm paciência de ir lá e ficar fuçando? Porque a gente chega nos bazares e são pilhas de roupas. Vocês já viram vídeos meus. Pilhas. Tudo bagunçado. Nem sempre o lugar é bonito. Normalmente o lugar é feio. Caraca, tá muito alto agora. Ele tá muito aqui perto da janela. Mas é que a luz tá tão boa. Eu vou tentar fechar um pouquinho. Bom, aí a gente chegou no bazar de caridade e a gente quer garimpar. E como eu faço? O que eu falei? São pilhas de roupa. Bate no desespero. O lugar nem sempre é bonito. Às vezes é sujo. Às vezes é... Às vezes não. Quase sempre é bem desorganizado. São poucos os bazares que são organizados. E dá um desespero. Dá um serecuteco na gente. Que a gente... Ah, não vou achar nada. Só tem coisa feia. Mas você tem que ter paciência. Encostar a barriguinha no balcão. E olhar peça por peça. No meio dessas pilhas e dessa olhada de peça por peça. A gente acha o nosso tesouro, gente. É assim que garimpa. E foi assim que eu achei essa blusa incrível. Inclusive, eu já mostrei ela pra vocês antes. Mas ela é uma peça, assim, pra mim, tão icônica desse garimpo. De você procurar que você ache um negócio legal. Que eu resolvi trazer ela de novo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Quem tá vendo meus vídeos, quem acompanha, já viu essa blusa antes. Ela é uma blusa bem vintage. Bem bonita. Deixa eu colocar. Ela tá até suja de maquiagem. Que eu acho que da outra vez que eu gravei, eu não organizei ela de volta. Ela fica linda com jeans e cintura bem alta, sabe? Fica a cara da riqueza, gente. Ó. Abaixei um pouquinho, ó. Não vou nem colocar, gente. Olha só que linda. Aí põe assim a manga. Olha o ombro. O detalhe do ombro, gente. Que rico. E aí vocês fecham. Vamos fingir que eu fechei, tá, gente? E aí põe, ó. Uma cintura bem alta com uma carteira. Um salto. Uma sandália bem... Ou uma calça bem sequinha. Cintura alta. Ou flare. Ou uma saia. Gente, é uma blusa maravilhosa. Deixa você com cara de rica. Vocês querem dica pra ficar com cara de rica? É isso aqui. Bazar do Asilo. É isso que eu acabei de falar pra vocês. Que eu gosto. Que eu vou bastante. Ele acontece uma vez por semana. Ela foi mais ou menos R$8,00. Eu acho. R$8,00, R$10,00. Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o preço. Eu já tenho ela há algum tempo. Outra dúvida que as pessoas têm muito é sobre a higienização dessas peças. Ah, Márcia. Comprei lá no Brechó. E agora? O que eu faço? E se a pessoa tiver alguma doença de pele? Ou alguma coisa? Gente, lave. Lave. Eu já fiz um vídeo sobre a higienização das peças do Brechó. Vou deixar linkado aqui em cima. E também estará na descrição do vídeo. Que eu ensino como que eu higienizo. Na verdade, no vídeo, eu uso um desinfetante comum. Tá? Um sanol. Ou alguma coisa assim. Mas se vocês quiserem estar mais seguros da limpeza, usa lisoforme. Ele é o desinfetante mais potente que tem. Eu uso em algumas peças. Eu não uso em tudo. No vídeo eu não usei. O lisoforme é bem forte. Então, tem que tomar cuidado. Fazer a diluição certinha. Pra não fazer mal. Nem pro tecido. Nem pra você. Quando a gente fala de Bazar e Brechó. Normalmente, os Brechóis, eles têm um certo cuidado já com essa higienização da peça. No meu Brechó, por exemplo. No Madame Constanza, que eu frequento. Acredito que outros Brechóis também não são todos, infelizmente. Mas a maioria tem um cuidado com a peça de dar uma higienizada antes. No meu Brechó, todas as peças são higienizadas. E aí sim, colocadas à venda. O Bazar de Caridade, ele não tem nem, acho que, grana, nem tempo, nem disponibilidade pra fazer isso. Não é nem maldade deles. Ah, já que ganhou, vende de qualquer jeito. Não é isso. Eles não têm funcionário. Porque muitas vezes eles trabalham com trabalho voluntário. Então, realmente, eu entendo porque não dá pra poder lavar. E até porque se lavasse antes, ia ter um custo essa lavagem. E o valor da peça, com certeza, ia ser um pouquinho mais alto. Márcia, você vai me dizer assim. Bazar é ótimo e maravilhoso. Mas você nunca, nunca na sua vida, comprou nada do que você se arrependeu? Sim, gente. Gente, já comprei algumas coisas que eu me arrependi profundamente. E eu vou mostrar uma aqui pra vocês. Esse eu comprei num Brechó. Não foi em Bazar. Então, esse doeu um pouquinho mais, porque ele foi uma peça mais cara. Foi uma sandália da Schultz. Uma rasteirinha da Schultz. Ó. Super bonita. Olha isso, gente. Eu mal comprei. A sola saiu. E não basta sair. Ela despedaçou inteira. Olha isso. Agora eu acabei de puxar e sai mais um pedaço. Eu usei... Tinha caído só um pedaço. Eu ainda continuo usando. Eu uso de vez em quando. Mas... Eu uso de raiva, gente. Agora saiu de vez. Eu fui puxar pra mostrar pra vocês. Agora acho que o uso acabou. Assim... É... Uma sandália dessa da Schultz. Ela é bem cara. Eu paguei bem mais barato. Acho que eu paguei uns R$45 nessa daqui. Mas é R$45, né, gente? É... Eu fiquei muito triste que eu usei pouquíssimas vezes. Eu acho ela linda. Ela é flúor. Mas ó... Já estragou. Né? Então assim... Me arrependi. Me arrependi. Compraria de novo. E ela tava em perfeito estado na foto, tá? Então eu não posso nem botar a culpa. Ah... Se bobear nenhum, vem a culpa do vendedor. É porque... É... Sapato... Quando a gente não usa e deixa guardado, a sola resseca. É... Ele vai estragando mesmo. Então o ideal é, gente, botar sapato pra uso. Nada de guardar, hein? E eu vou mostrar mais uma pecinha que eu amo. Eu já mostrei ela aqui em vídeo pra vocês. É de uma compra, de uma saia. Eu mostrei ela num dos meus primeiros vídeos de brechó. E eu sou apaixonada por ela, gente. Ela tá aqui porque eu andei experimentando. Eu já sei até o look que eu vou usar com ela, gente. Eu comprei num brechó. Ela foi R$20, tá? É uma saia da... Luiz de Bertoli. Olha, tamanho 44. Ela ainda tá um pouquinho apertada em mim. Ela entra, mas ela não tá bonita. Vocês entendem? É... E eu vou caber nessa saia. Eu vou gravar um vídeo com ela. Vocês vão ver, gente. Ai, eu amei essa saia, gente. Uma sainha de brechó. De bazar, na verdade. Ó. Ó, com essa blusa que linda que fica. Bom, uma outra dúvida que vocês têm muito, que eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto, é o que vale e o que não vale a pena da gente comprar, tá? Então, vamos pensar assim, gente. Hoje em dia, todo mundo tem um celularzinho, ninguém anda sem, dificilmente anda sem. E a minha dica mais valiosa que eu dou é pra vocês conhecerem bem os produtos. Então, eu cheguei lá no bazar. Eu vou mostrar dois produtos aqui de exemplo, tá? E eu vi uma blusa maravilhosa, bem bonita. Essa daqui, ó. Ela é linda, tá, gente? Ela é uma blusa de brechó. Eu comprei num brechó. Ela é um ombro a ombro, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo com ela bem no início do canal, gente. Então, é uma blusa bem bonita, tá? Eu vi e me apaixonei. Ela estava barata? Não estava. Essa blusa eu comprei já tem bastante tempo. Mas eu lembro o preço porque ela me marcou. Essa blusa foi R$25,00. Para um bazar de caridade, ela foi cara. Para um brechó, talvez não. Aí entra uma outra questão. A marca. Ela não é uma marca cara, gente. Ela é uma blusa da Marisa, tá? Essa blusa na Marisa deve custar uns R$40,00, R$50,00. Então, R$25,00, metade do preço dela é caro. Mas aí entra o quê? Você gostou da roupa? Aí é isso que manda, gente. Eu me apaixonei por ela. Então, eu paguei porque eu gostei. Muito, muito, muito. Eu fiquei apaixonada. Então, para mim, valeu a pena. Agora, se a gente colocar na ponta do lápis a marca versus o preço, vale a pena? Não, não vale. Porque R$25,00 numa peça da Marisa é caro. A Marisa é uma marca barata. Então, embora hoje em dia ande bem caro, gente. Que isso fique bem claro. Porque quando a Marisa chegou, que eu comecei a comprar na Marisa, era muito barato, gente. Eu lembro que eu trabalhava do lado de uma Marisa. Eu comprava todas as minhas roupas para trabalhar lá. E era muito barato. Hoje em dia ainda é barato, mas não é tão barato assim. Mesma coisa da C&A, mesma coisa da Rene. Tem um sapato lindo, um escarpão. Ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Qual é a marca dele? Schultz. Schultz é uma marca cara, tá? Bem cara. Um sapato lá varia em média de R$250,00. O mais baratinho assim, tipo rasteirinha. Até tem sapato lá de R$500,00, R$600,00. Acho que as botas lá, mais de R$600,00 com certeza. Dependendo da bota. O escarpão desse aqui deve custar uns R$350,00, mais ou menos, tá? Aí você viu bater o olho nele na loja, no bazar. E ele tá R$80,00. É caro. Pra um bazar, sim, é caro. Mas em relação à marca, ele tá barato. Ele tá com menos da metade do preço. Vocês entenderam? Por isso que eu falei do celular. Pesquisa. Só que eu sei que, se vocês forem que nem eu, eu não sou tão preocupada assim com a marca. Tanto é que eu tenho roupa da Marisa, eu tenho... Eu adoro a Schultz. Adoro. Não pela marca Schultz. Porque eu acho que eles fazem coisas muito diferentes. E o escarpão deles, gente, esse... A forma do escarpão deles, eu acho que deixa o pé muito bonito. Eu acho muito bonito. Nem a Arezzo consegue ter a forma tão bonita. Tem uma marca bem mais em conta, que tem uma forma de sapato bem bonita, que é a de cristal. Ela é uma marca mais barata. Pelo menos zera, gente. Faz tempo que eu não compro. Eu comprava na da Fit. E ela era bem mais em conta que a Schultz. E ela também tem uma forma linda pra escarpão, pra esses sapatos mais fechados. Mas voltando aqui ao nosso tema, pra gente não se perder. Então, gente, avalie o preço dele na loja e o preço que você tá pagando, pra você ver se vale a pena. Agora, no meio desse vale a pena, tem o nosso emocional, da gente gostar muito da peça. E eu acho que é isso que tem que mandar. Obviamente que eu não vou pagar 200 reais nos meus Carpanda Schultz. Eu não pago, gente. Porque é mais da metade do preço dele na loja. E eu sei que eu consigo achar mais barato. E esses dias, eu não lembro quem me mandou. Ai, Márcia, eu vi um vestido da TVZ, que tava... Quanto é o valor? Acho que era 20 reais, mas ela ia ter que trocar o zíper. E o zíper aí ia sair uns 40. Então o vestido ia sair uns 60 reais. Vale a pena? Sim, vale. Porque um vestido na TVZ tem vestidos até de mil reais. Mas ela tem que avaliar que tipo de vestido ela tá na mão. Se é um vestido mais básico, se não é. Mas mesmo os mais básicos, lá vão custar uns 250. Então 60 reais, mesmo com um conserto, tá valendo a pena. Vocês entenderam que tem que... Tudo tem que avaliar. Ok? Eu acho que eu dei as principais dicas aqui no vídeo. Se eu não falei alguma coisa que vocês querem que eu fale, coloque aqui na descrição que eu vou falar. O vídeo já tá muito longo. Então eu vou interromper agora, vou cortar, porque eu acho que eu consegui falar as principais coisas pra vocês entenderem como vocês vão garimpar, embasar, embrechó, na vida, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente. Eu nunca fiz um vídeo assim, dando dicas e mostrando as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like pra mim. Um like bem maroto, porque eu gosto dessa palavra. Não me julguem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Ativa o sininho, vai? Faz isso por mim. E me segue lá no Instagram, arroba mamachutze. E segue o brechó também, mamachopibrechó. Ok? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Essa descrição vai estar bunda. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.